Salve, salve galera, estamos aqui com mais um jogão desta vez na Copa da França com Paris Saint-Germain e Saint-Étienne. Seja bem-vindo ao nosso canal, quem não é inscrito pode se inscrever e deixar aquele joinha, muito obrigado. Obrigado ao nosso sucesso, seja membro do Lenildo, do Luciano R, Mano Gabriel, Clave 245, XJ, Fiona, nosso amigo Gerrani, Vitor Assis, abraço da Liga. Olá, que tal, como estão? Bem-vindo, tenham vocês muito boa tarde. Me damos uma calida bem-vinda, e graças por nos acompanhar em esta transmissão. Na verdade, não podemos nos quejar, é uma tarde preciosa, temos um clima maravilhoso que nos acompanha durante toda a jornada, ainda está chegando gente ao estadio que está está quase cubierto em toda sua capacidade, o ambiente é magnífico, realmente, não podemos quejar, insisto, só resta dizer que viva o futebol, é realmente impressionante este estadio, te rouba o alimento, se algum recién se está acomodando, avisamos que listo, já está em marcha, Paris Saint-Germain frente ao Saint-Etienne, Berratti, Draxler, se la saca de encima, la juega profunda, sigue avanzando, traba, lucha y gana, el balón, é um passe que rompe a defensa, saca o balón e aleja o peligro, Paris Saint-Germain recupera a pelota e busca adelantarse, Gerrard, la tira lejos de seu campo, Neymar, Neymar, por poquito la meten, la saca fuerte allá arriba, Draxler, gran passe a través de la defensa, Draxler, buscou profundo ao delantero, pero le cortaron o passe, se quedou corto com esse passe, foi boa a concepção da jogada, mas falhou na entrega, intercepta justo esse balón, e corta um bom, a agarrou genial, aqui está, e se luce o 1 con este atajadão, impressionante o do arquero, enorme reflexo para reaccionar ante esse remate que iba muito bem colocado, não tem sorte com esse passe em profundidade, viu que seu companheiro se metia entre os defensores e tentou habilitarlo, justito le cortaron o passe, se la saca de cima, la saca forte allá arriba, bem interceptado, estava muito atento para cortar, Gerrard, Le, bem a jogada, e corta esse passe, fíjate como o equipo está presionando bem arriba, com os laterais adelantados, quase como volantes, é uma boa maneira de contener a subida do rival por essa zona, e ademais suma gente ao circuito ofensivo, ah, que magnífico, corte, que bem cortou essa jogada, se les venia a noite, Cavani, Gerrard, Mbappé, buen envio para ele, passou muito bem, Draxler, que pena, estava muito perto, estava muito perto, estava muito perto de convertir, parece que não podia dar todo o efecto que queria, mas igual foi muito bom remate. Colos e saca, Colos e saca, e impulsa buscando os de arriba, cortan justo esa pelota, era uma boa possibilidade, não foi o melhor dos passos, mas é uma excelente maneira de romper a defesa por meio. Intenta um passe ao vazio, saca o disparo, extraordinário arquero. Nunca vi uma atração igual, fantástica, tremenda atajada. Gana arriba, cabezazo, que bom intento, mas algo desviado. Por pouco, estábamos falando de um terrible golaço. Mbappé! Mbappé! Ah, bem, muito bom. Parece que o árbitro esorbitou as tarjetas no vestuário, não? Se tranquiliza um pouco, ou vai deixar seu equipo com um menos. E nesse tramo do partido seria complicadíssimo, o árbitro lhe perdona a vida, Mas para mim é a última Está atento e rechaza a pelota Ao tiro livre, amigo do futebol Não o deixou avançar Que fã que morreu, cara Está bem plantada a defensa Entrou o arco A tira hacia adelante Buen corte Estão muito atentos nesse sector Buen corte Recupera a pelota em seu próprio campo O que recebe é Cavani Que bem cortou esse passe salvando seu equipo Saca a pelota bem longe do área A ver se agora se avançam um pouco Quando miro o relógio e marque Amigos do futebol O árbitro também mira o relógio E marca o final De a primeira vital Os primeiros 45 minutos terminam sem goles Mas o partido estive longe de aburrir Houve situações e muito perigo Esperamos o mesmo para a segunda parte Paris Saint-Germain Arrincou no ao rival Sobre o final desta primeira parte E estuvo a punto de romper o zero Fueron 45 minutos muito entretenidos E se mantienen esse nível de intensidade Seguro que o gol não vai demorar em chegar Depois de 45 minutos iniciales Todo se mantém tranquilo Isto está Isto está 0 a 0 Se haviam ido durante o descanso Acómodense Porque isto já se ranudo Paris Saint-Germain Estuvo en um nível muito alto Durante o primeiro tempo Tuvo a pelota Tuvo posibilidades claras de gol E jogou melhor que seu rival Mas ainda não pude romper o empate E se não conseguiu rápido A pressão vai começar a jogar um papel importante Agora Se mantém seu nível de jogo E afina a punteria O partido é seu E se mantém o primeiro passo Neymar Vuelve a ganhar Aqui está o arquero Luciendose de maneira brillante Espectacular Maulín O passe não prospera Estão imprecisos hoje Abre a defesa Com um passe entre linhas O joelho super escutado O Copa dá para falar assim Então é mais equilibrado Do que aqueles armas Que o PSG estava acostumado Mbappé Aí vai solo Lhe pegou GOOOOOOL 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 A esta altura o partido Cubra vida En a parte complementaria Impresionante La forma en que terminou Empujando a pelota Aprovechando ese error Perfecto lo que hizo Siguiu atento a la jugada Y madrugou A todos El partido está 1 a 0 Están perdiendo Por un gol Porque algunos jugadores No entienden Que el partido Todavía está en juego Solo un grito de gol Hemos tenido Hemos tenido en el partido 1 a 0 El marcador No tiene suerte Con ese pase En profundidad Está bien lo que hizo La jugada pedía eso Si acertaban el pase Dejaban solo al compañero Lo interceptaron justo Draxler Neymar Se mandou Una notable corrida Impresionante Pero no puede Patear el arco La tira larga Cerca del área Draxler Se lanzan Con todo en la contra Abre muy bien La defensa Con este pase Por muy poco No llegó a esa pelota Hubiera quedado Cara a cara Para definir Si Estuvo muy bien pensado Faltó precisión Y quizás Un poco más de fuerza Pasa en el pase Forzaron saque Desde arriba Lo veníamos anunciando Allí está el cambio Estaba agotado Llegaba tarde A todas las pelotas Divididas Le faltaba reacción Ahora el equipo Va a tener Un poco más de dinámica En ese sector En ese sector de la cancha Busca al delantero A ver si lo encuentra A esta altura del partido Llegado del arco Muy buena maniobra En ataque Saben perfectamente Lo que están haciendo Están mostrando Mucho coraje En buscar otro gol Para ampliar la ventaja Pero en estas instancias Del encuentro Deberían enfocarse más En mantener la posición Abre la defensa Con un pase entre líneas Paris Saint Germain Tiene el triunfo En el bolsillo Esto se está terminando Se la pasa Al arquero Envío largo Del arquero Firme la defensa Otra vez El resultado No está sellado Ni mucho menos Tienen que seguir Atacando con intensidad En estos últimos minutos Qué buena pelota Qué bien está jugando El arquero La manda lejos Juan Bernat La juega hacia arriba Caball Amigas y amigos Del fútbol Se ha terminado